Nesse vídeo eu vou te mostrar como você consegue dominar qualquer padrão de forma muito simples no exercício que eu chamo de condicionamento visual. A gente vai pegar esse padrão aqui pontuado e a gente vai ler apenas esse padrão até o final do treino. E para quem não me conhece, eu me chamo Pedro e ajudo músicos que têm qualquer dificuldade com a leitura rítmica a lerem o ritmo da partitura à primeira vista. Se isso te interessa, já segue o perfil e favorita para você não perder nada porque todo dia tem conteúdo de altíssima qualidade para te ajudar. Um, dois, um, foi! Tá, 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 tá. Tá, 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 tá tá, tá tá, tá tá, tá tá, tá tá, tá Tá, 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 tá Ta 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 ta.